Boa tarde, voltamos após o PC dar problema, vou continuar aqui que eu perdi um tempinho, mas acho que dá para jogar uns turnos ainda nessa campanha. Tava brigando com os Elfes e com o Belegar aqui né, basicamente. Futele, parece uma boa ideia. Eu vou fazer isso. Coloquei esse mod de indicador de quando tem uma batalha de gargalo na região. Vamos lá de novo. Mas eu não sei como ele funciona exatamente, tem que descobrir. Acho que é só ali naquele trígito de trás mesmo. Então vamos lá então brigar com os Elfes e a Coroa vai subir de nível depois dessa batalha aqui. Para vocês... O que é isso aqui? Para vocês virem por aqui. Para vocês virem para brigar de flechinha com eles. Por favor, não deixe! Eu vou fazer isso! Eu acho que meu HD está pedindo a RIGG, acho que vou ter que fazer um backup das coisas dele e instalar tudo o Windows no SSD. Da outra vez que o problema era o HD, acho que agora está querendo morrer de vez. Tem que ver se eu acho um HD maior para comprar, um SSD maior. O problema é que os únicos SSD de tamanho bom é aquele NVMe, meu PC não suporta o NVMe. Bora! Vamos jogar aí sem medo. Na verdade pega os arqueiros que eles vão sair correndo, né? Nascido. Lá assim, 2000榛… . . . . . . . Agora a gente pega essa bagaça aqui, joga ali. A gente pega essa bagaça aqui, joga ali. A espadeira tem um arqueiro aí. A espadeira tem um arqueiro, joga ali. A espadaira tem um arqueiro, joga ali. A espadaira tem um arqueiro, joga ali. A espadaira tem um arqueiro, joga ali. Renunciar ao seu poder que ela concede para que sua presença maligna nunca mais o afete. Mas por que deveria? Se esse poder não pode ser destruído, por que você não deveria ser seu portador? A gente vai fazer a coroa corrompida. Fala que aumenta a manutenção dos exércitos. Os exércitos do Zoom estão vindo ajudar a brigar aqui com o Belegar. O que é o caminho? O que é o Zoginector que você quer? Você precisa de ajuda? O que é o Zoginector que você quer? Você precisa de ajuda? A espadaira é a espadaira. A espadaira está meio abençada. A espadaira está no bolso. A espadaira está no cão. Agora a madeira está pronto! Minha espada está no cão. Não sei se é o melhor time que eu poderia ter, mas é o time que eu tenho. Vou descer ali com o nosso reforço de força aérea gigantes. Você vai para a NUM. Esta é minha, então. É só o level 3. Então eu ponho dinheiro aqui, embora não vai gerar muito dinheiro, depois é o crescimento. Agora é o tempo. Incrushable! O grande G está recrutando por causa do Belegar. Será que fica para sempre? Ficar para sempre é incômodo. Acho que toda vez que meu exército estiver parado no lugar que tem a batalha de gargalo, fica esse sinal em cima de mim. Ali vai ter. É o que eu interpretei, pelo menos. Eu vou tentar ir para o level 5. Monte Lumbad vai agora. Aí pode tirar essa aqui também. Aqui. Vamos para esse daqui. De ordem pública. E vai sobrar slot na verdade. Não está aqui ainda. O dinheiro acho que eu vou guardar. Deixa eu até ver se sabem onde está o meu HD externo aqui para fazer esse backup e depois... Eu já adianto quando der. Tchau! 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 E aqui não dá nem para tentar defender, pelo menos ele não está com todos os fantasmas do exército, ele está com dois só. Mas quando eu confederar Kursag, eu vou ficar bem feliz, porque ele está com muito território, o problema é achar ele. A internet deu uma morrida de leves, mas está de volta. Ixi, apareceu a lenda. Meu amiguinho não apareceu para a gente aqui, mas nesse jogo dois podem brincar. Mas minha renda caiu bastante. Tem que construir esse bagulho aqui para liberar os orques grandões. Será que eu tento brincar com ele de novo? Tudo bem? O que é isso? Eu sou o melhor! Eu sou o meu chão! Ninguém segura o Zegue. O cara pegou o mapa inteiro já. Nossa batalha será lendária. Eu tenho poder. A deus... Eu sou... Ninguém segura os pés dançantes. Ele ainda está em guerra com o Volcomer. Interceptação subterrânea. O pior é que se eu brigar com esse cara aqui... O Orion vai aproveitar a vida pra cima de mim. Mas a interceptação contra esse exército aqui vale a pena. Porque eu vou eliminar uma elite e dois fantasmas. Então, vamos lá, né? Ela tem 40% de resistência a fogo. Ela cai na frente mesmo. Ela está com essa briga. Ela está com essa briga. Eu tenho um plano. O prodder está pronto. Beleza! 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 Agora que a gente está chegando perto, a aranha vem para cá. Quem estamos matando? Esse trondeiro aqui. Você é um lugar para cá. ? Descubra! Vá-loa para asintes! Vá-loa para asintes! Vá-loa para asintes. O que é isso? 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 Definitivamente não tinha matéria pior pra gente encontrar um exército assim, viu? De verdade. Ainda mais considerando que o Orion está do meu lado praticamente. Eu vou... O que é isso? Eu vou... Eu vou... Eu vou... O que é isso? 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 Ficou. A gente, grataça... Eu... O que é isso? O que é isso? Estão os mortos? Você é um killer! A ordem de paz! Lígings! Eles são mortos! Estabam-os! 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 O que você está fazendo? O que é isso? 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 É pra ganhar dele só fazendo ele correr mesmo, porque ele não tem como matar, velho. É muito forte, velho. Após quatro dirigir o Batacar, ele quer ver se a vida dele desce. Bem de olhar. Deve quebrar mais essa retaliação corpo a corpo. Qualquer coisa que eu jogo contra ele corpo a corpo morre, basicamente. Ae! Com o Federer é esse cara aí, com certeza, velho. O brabo. Penetragador de placas. Parece que agora até mesmo a armadura mais grossa pode ser quebrada. No caso, não foi. Embora nós podamos usar esse metal de boa qualidade para a nossa própria causa. Devotou o Gormok, o armadurado negro, alguma coisa assim. Ação diplomática é mais dez com os anões do caos. Armadura é mais dez e defesa do corpo a corpo. Peraí, armadura é mais dez para o exército do senhor. Defesa do corpo a corpo, mais cinco. Para andar de infantaria, corpo a corpo, para o exército. Qualquer coisa que aparece na terra. Seja com os anões do caos quebrilha. Ou seja, um grande trem, um grande trem para a nossa conseguir a nossa causa. A renda é de corrente de sacos mais de 30%. Qualquer coisa que precisa usar? Burro de acima da alma. Espero que tenha Cheers. Agora eles vão ver! Os cunhos estão prontos! Quem precisa de arrastar? A parte boa é que essa série de batalhas desse turno fez ativar o nosso WAG. Agora é só alegria! Você! Eu poderia usar de fato esses heróis que você tem. Eles parecem bem fortes. Não vejo porque não usar. Você tira a liderança dos inimigos em volta ainda? Fúria terrível! Essas criaturas são tão notórias que o mero rumor sobre elas aterroriza a população. Controle a menos 4 na província inimiga local. Liderança a menos 3 para exércitos inimigos na província local. Tá, eu vou usar sim vocês ainda. Não, não, não. Já que vocês derrotaram essa galera em conjunto, vamos ficar com você. Diga a voz do que vocês fizeram! Oh, cunho! Agora é a hora! Eu não vou usar você amiguinho porque em algum momento eu vou fazer uma campanha com você provavelmente no futuro. Então é bom que você não fique nesse momento nessa campanha. Agora além dele também eu vou ficar para fora. O que você quer? Não dá para mandar ele embora? Não dá para mandar ele embora? Não dá para mandar você embora então fica nesse cara aqui. Ou melhor, fica fazendo scout para mim. Esse outro exército aqui tem um exército de um herói de arte selvagem. Não vou usar vocês, não vou usar você. Não dá para mandar ele embora. Nem vocês. O que é que está acontecendo? Você gosta de mim? Você gosta de mim? Eu ouviu! Eu ouviu! Eu ouviu! Você quer matar meu rudimento aromado? Vai ficar difícil né? O Orion até que está forte né? Qual a força do Belegar? 15? Então vamos no Belegar. Os garotos estão orgulhosos. Ainda sem esquemar a minha tropa. Ah, tá bom. Eu não vou lutar essa batalha por causa disso. Os garotos estão orgulhosos. Então vamos lá. Eu estou aqui. Tudo bem. Os garotos estão prontos. Eu sou esquemador. Quem precisa matar? Eu sou Trixie. Você quer esquemar? Eu tenho esquemar. Não tem uma guerra, boss. Aqui. o Poço. O Poço. O Poço. O Poço. O Poço. O Poço está morto. As batalhas para tomar Caracolito Picos, o spoiler reluzente adquirido é a cereja no bolo nojenta e melequenta dos pere-verdes. O que você quer? Bones de guerra! Eu sou o maior! Eu sou especial! Eu vou te derrubar, Getsy! Ficou mágica! Fortaleza negra Faz esse daqui Tira esse Tira esse Esse aqui Acho que vou tirar vocês aqui também, porque por enquanto eu nem consegui recrutar o arco selvagem, então estou só tirando minha renda Outro Você tem que voltar para cá para a gente poder recrutar seus squigs depois E você pode descansar na cidade aqui E recuperar um pouco das tropas Aqui o grupo está meio longe então Vamos para cima Vamos para cima Esta é a minha linha Empece a porta Você O exército está onde? O cara estava atacando com o gaffe Assim, não vou te criticar seu método, na verdade acho que eu vou aceitar ele Ele não tem aliança com ninguém, tem um full stack do outro lado ali, mas... Não alcança aqui nesse turno Se eu declarar a guerra nele, não acho que ele vai conseguir chegar aqui tão perto 14 mil de pilhagem Um... 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 Não e... Um... 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 Sim! Eu acho que eles podem me ajudar! Aproveitar meu cara, eu já estou com esse exército aqui porque eu vou desperdiçar essa oportunidade. É um exército forte ainda. Eu nunca poderia perdoar Nurgle. O que é isso? Eu estou indo! Vamos! Caras a caraca, vamos... Ame a cabeça aqui. Vou a arnissão aqui. aí faz o recurso de madeira aqui para reduzir mais a manutenção da galera e caso a gente precise brigar com o Nurgle, tankar não é muita opção então é melhor você só sair na porrada com eles e aproveitar a força do ague que a gente está para destruir a facção do Kugaf aqui, destruir os elfos, o plan Angrond que o ague é para isso né, enquanto você não está com o ague ativo você vai apanhar bastante, ter batalha difícil, mas depois você ativa o ague é só alegria né Confedero Zufber, aí é um problema Carcaçone também tem guerra né Carcaçone também tem guerra né E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tem 19 cidadãos aqui, né? O Durrton não tem muita cidade. Seria essas quatro aqui. Se a gente pegar a Palácio das Águas, já não recuta mais nada. Tira o Snodling. Esse é meu. É caro, mas eu espero que valha a pena o investimento. Eu já vou destruir as espadas das Águas do Durrton aí. Queimadores saem daqui. Essa mágica é real. O que você quer? Faz uma! Passa! 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 Ah, deixa eu ir embora, bis. O mais um full stack vir aí e outro O BDH vai ser um desafio tanto nessa campanha O que é o certo né, já que ele é meu nemesis querendo ou não Pode pegar a dor, não tem importância para mim não O BDH vai ser um desafio tanto nessa campanha O BDH vai ser um desafio tanto na campanha O BDH vai ser um desafio tanto na campanha Um desafio perigoso de Skarsney Achei que eu alcançava Tudo bem, tudo bem O BDH vai ser um desafio O BDH vai ser um desafio Um exército dele vindo aqui atrás Grande e poderosa guerra, BDH Dock Eck Sangatista O BDH vai ser um, vencido O bocado vai ser um desafio E é possível Enfim muito O BDH vai ser paraaa O que você quer Bom, acho que eu tenho o suficiente para me atacar ainda, de movimento. Agora é o momento. Vem, liga-se. Um grande e poderoso combate. Tenho que aproveitar isso! Eu gostaria de ele. Vamos lá! Eu acho que dá certo! Nem perderia ninguém, pelo visto. Mas a gente vai lutar, né? Vem, liga-se! Vem, liga-se! Vem, liga-se! Vem! Vem, liga-se! O que é escrito? Vem, liga-se! Vem, liga-se! Vem, liga-se! Vem! O que é isso? Bíblicos! Bíblicos! Não, garoto! Descubri! Descubri! Corre, garoto! Corre, corre! Corre! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! Não, garoto! Não, garoto! O que é isso? Não, garoto! Não, garoto! Será dando! Mais isso! Fante! Apareceu o tumor, hein? Please leave in danger! A bar is here! Please leave! To battle! Viggins! This is X! This is the end of the world! This is the end of the world. I don't know how to hide! I need to protect them! This is the end of the world. This is the end of the world. Temos os inimigos! Vamos lutar! Vamos lutar! Vamos lutar! Vamos lutar! Onde está a mão? Onde está a mão? Aperte rápido! Aperte rápido! Aperte rápido! Aperte rápido! Aperte rápido! Aperte rápido! Deixe seu sangue fluir! O cara do Sarayvado é um arqueiro mesmo. O cara do Sarayvado é um arqueiro que ainda tem lá atrás. O Sarayvado é um arqueiro de tiros. O Sarayvado é um arqueiro de tiro. O Cão, o Cão, o Cão! O que é isso? Tem uma mania ali. 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 A mania ali. Tem uma 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 mania ali. Tomei não! Tomei! Desculpe. O trabalho está pronto. A capital do Durkis foi Agora a gente pilha, ganha dinheiro e fica aí nessa região fortificando Então aqui a gente pilha, pegar esses 30 mil aqui Embora o clima não seja adequado pra gente, a gente vai ocupar isso aqui agora Só pra não ficar com o Durkis É bom esses caras aqui, esmaga logo Chances de contraíter mágico, promover controle O que você quer Eu vou pegar esses caras aqui por um turno Ou vou ter por 3 Não vai dar pra ficar 3 turno parado aqui na floresta O que eu quero com você? O que eu quero com você? Eu vou pegar! O que eu quero com vocês? Agora eles vão ver! Oh, sim! Oh, por favor Aqui vamos! Você melhor se mover Agora o que a gente faz com esse dinheiro aí? Agora o que a gente faz com esse dinheiro aí? Eu tenho o meu produto! Skarsnik! E aí o próximo turno eu vou ter que gastar bastante ali, hein? Faz um negócio de ordem público aqui Faz um negócio de ordem público aqui Pinhasco negro dá pra ir pro level 5 também Mas dá pra esperar Fortaleza de Vorag Melhor esses dois aqui Terra alta Terra alta, guarnição Ele pode tirar esse aqui, né? Oito picos Quer dizer, a manutenção dos aranheiros é bom, né? O lobeiro também Todos os orcs gostam de tentar a sorte com algum bicho grande Buscando arrancar não só os dentes Como as peles deles também E aí o resto eu vou guardar pra melhorar as coisas de cara a caraca ali Pra level 5 Mas depois desse turno aqui eu terei que sair Como que eu já vejo o que tem no exército dele? Ele é basicamente empesteado Mosca Não tá tão forte não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não se preocupe comigo, qual é a sua mensagem? O telegar vai cair emboscado, em marcha, nem feia que ele parou na bordinha, cara que é muita sorte, na moral é uma sorte tamanha que não dá nem pra calcular, não vale a pena fazer essa batalha hoje, mas fica pra gente fazer aí no começo da próxima live. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho